Amor, só amor, a não ser um povo com cana se para... Eu tenho que ter a noção de simbolismo de instituições que, ao longo do tempo, deixa marco histórico na... Desconhecendo isto, o cara não importa nada daquilo. O cara não importa a data de independência, o cara não importa... O que quer que seja, né? Eu faço aqui com história e um instrumento de reflexão profunda. Ele está permitindo pensar a osse, sempre tomando referência ao simbolismo, à importância, a valores do passado. Tendo essa noção de simbolismo em um quadrano presente. Por isso, está a falar de melhores ciências que existem no mundo. História. Se eu puse uma história, eu não tenho hipótese. É um selvagem, praticamente. Voltando um bocado ao governo. Alguns de vocês estão preocupados para dar governo ao tempo. É governo que não precisa de nenhum tempo. Governo que não precisa de nenhum tempo porque é governo que tem uma clara noção do que tem. Do que tem, exato. Clara noção mais do que qualquer um. E um governo que vem de uma batalha de longe... E aí pega-se a que ganha a eleição. E vem de uma batalha de longe. Se cê é de assaltar o Duço ou o Trisbiás, tantas vezes esse líder é impedido de vir. Tantas vezes é impedido de realizar o congresso. Quer dizer, e com si, muito bem acontece. E trabalha com condições mínimas. Só que ainda vai para a campanha eleitoral. E se vê que é que é mistério para esse caso de ganhar a eleição. E é isso que tem que implementar. Sim. E cada bim para o bim funciona zero. Ou para este tipo inocente que não percebe de nada que não passa no país. Isso não pode ser. E está mostrando uma total incapacidade na gestão de vida pública. E essa questão não acontece. Nunca precisaria de dar nenhum tempo. Ele tem que reagir para informar a sociedade o que é que acontece. Nunca pode continuar na dúvida. Alguém raptado nunca se vê aqui. Alguém fazer isto nunca se vê aqui. Tudo continua na casa isolada ou ordem superior. O próprio Domingos Mões Pereira impediram de viajar tantas vezes. E ordem superior. O que é que é ordem superior? Não existe. O que é que é ordem superior? Não existe. O que é a ordem superior? O que é a ordem superior? Continua a falar de gente encapuçado. Não. A solução não tem que ter para este tipo de problema. E os governos votam nele massivamente para dar solução a este problema. Porque uma razão só que a vota para ele. E ele também com o que a vota para ele. Para sair de um estado para outro. Para sair de um estado para cometer medo. Para medo outra vota. E para medo outra vota. E para medo outra vota. Não apoia um grupo para quem tem medo. Que estão econômica, financeira, social, política, segurança. Se impõe as ilhas da solução é problema. É por ir para a solução é problema. Seja do ponto de vista financeiro, econômico, social. Tudo. Eu tenho que mostrar como não. Não tenho condições de fazer isso. Não. Muito antes de receber. Veja. A solução tem que ter. Ok. Muito obrigado Dr. Diamantino Lopes. Pois. Exatamente. Que tipo de declaração de um responsável. Membro de um governo. Exato. Como é que ele está colocando em dúvida próprio. Sobre o governo. Agora acabou colocando perante fato consumado. Inércia. Quer dizer. O governo não pôde fazer nada. Aquilo é uma declaração gravíssima. Gravíssima. Porém. Quem dirige o ministério interior na Mesquinha. A final é que eu lembro de se. Nicolau. Vou fazer direito. Não lembro da parte. Por acaso nunca lembrava da parte. É assim que eu não tenho noção de que é que é. Governo. Outro cidadão comum por Mesquinha. Mas ele é membro do governo do Mesquinha. Exatamente. Quem é que manda uma cláusula na coisa lá. Aliás. tudo a gente sabe o que é lá vou mesquinhar, então colocá-lo fora então falá-lo como vou castar-lhe para mesquinhar gostar-lhe para resolver o problema o mesmo governo vai poder mesquinhar muito obrigado, doutor Armando Lona sim, doutor Cicefano ministro da função pública, reconhecido direção de Júlio Mendonça, suma-se interlocutor de governo bom, antes de mais para aquilo, eu só cumprimentar claro que o governo deve explicação ao povo guinense ele tem que fazer isso é obrigação é isso que está a falar do exercício do poder da autoridade o Estado tem a autoridade o Estado tem que firmar para esclarecer o povo o Estado tem que firmar para dar o povo a informação porque esse caso aconteceu com o Supremo Tribunal e grave, então não merece explicação não merece explicação no fundo o governo tem que fazer e tem a obrigação de fazer para não saber exatamente que forças que baila para quem caiu três anos não tem que saber e cá podia entrar aqui, suma-se do diamante eu não falei aqui, dilema e complicado e complicado das duas será uma ou não ser digno ou não pode julgar e preciso não ter posição muito bem reagindo a essa posição de governo em relação a encrencas na sindicato na ONTG e para falar com um sindicato sindicato tem essa razão de existir ou falando em termos gerais sindicalismo se não percebi consequência da Segunda Guerra Mundial e coloquei em causa o que? e coloquei em causa de direitos humanos e tem gente que estava sendo uma de bicha só pode trabalhar e trabalha em condições péssimas não há situação de revolução de mulheres nos Estados Unidos na América que leva a morte de centenas de mulheres e a OSCE está dada no 8 de março para protestar ou para demonstrar como é de facto a OSCE que é com um papel de segurança social e resulta muitas das vezes de reivindicações aliadas de sindicalismo daí é percebido como sindicalismo é fundamental para a existência de um Estado de direito porque o governo lá está na questão de direitos econômicos e sociais está falado e está a fazer medidas de possibilidade desgovernação e justiça na repartição de recursos públicos que está colocando em causa direitos econômicos e sociais e também direitos liberais e garantias está por lengaude então o sindicato está exatamente para fiscalizar a atuação do governo ou fiscalizar a atuação da autoridade do próprio Estado sem sindicalismo não se pode falar de um Estado de direito esquece esquece mas o que está acontecendo aqui na missão e como a classe política sempre me se controla do setor de atividade classe política é um papel para ter ali me se controla imprensa imprensa não sei o que classe política me se controla sindicato de magistrado classe política me se controla associações de jovens sei lá o que classe política me se controla inclusive o NTG sindicato de trabalhadores de Guiné-Bissau e nessa perspectiva ali quando olha desavença entre Júlio Mendonça e Clareal para ele porque na condição normal regime anterior está Tomás Júlio sou um adversário que está por Pedro na calcanhar então de forma alguma estava interessado em relacionar com Júlio mas aquele que é de responsabilidade do governo se trabalhadores de Guiné-Bissau Júlio merece essa confiança então governo é cada um dos trabalhadores de Guiné-Bissau governo que os trabalhadores eles são parceiros trabalhadores não produzem riqueza o governo cumpre essa obrigação agora se tem esse sindicato que acha como aquele que pode representar qualquer problema está lá simplesmente para quem cumpre essa responsabilidade mas é fácil de todo o desenho para poder pegar em causa que situação de Júlio tem que descrastar o Reboque Reboque implementado no edifício do UNTG em como exercício de que coisa que função mas também pergunta que cal decisão judicial que não ouve para a imprensa há dias e como há uma sentença judicial a favor da direção de Júlio então naquê que o governo interior pega para colocar senhor Laureano com todo o respeito na série do UNTG que é que pega que é que é a decisão que é que tem é que o Estado que está agindo só assim o Estado que está agindo com o documento com base em que que o Laureano tiga a sede do UNTG lá está abuso da autoridade esse é um dos males que o Guilherme só tem então na condição normal se Júlio que tem sentença que é que não é pedido na conselhada para recorrer ao tribunal e para o tribunal ter uma decisão que não tira despeja digamos assim Laureano que é difícil e tão simples quanto isso ok muito obrigado doutor Stefano Manola Kamba para a situação de Ousmane Sonko na Senegal se o assunto está no tribunal de sede ou também para resolver que está em curso mas o tribunal de Senegal de alta distância exorta para se recolocação na lista eleitoral até nesse preciso momento e foi caso vou ter dois minutos para o papel sobre vida desse homem político opositor senegal não a mim pensa a coragem do Ousmane Sonko tem que reportar para a juventude da África Ocidental na África em geral bom lá está e foi um jovem muito corajoso ou é um jovem muito corajoso consegui dar cara a tudo frente e na situação que tribunal claro na báfala de direitos na casa concreta essa questão do Sumane Sonko e meramente a administração de Maquiçal começou por quê a missa tirada de cartada então se conheceu se conheceu como é que se diz Maquiçal então Sonko é canecel e canecel e criaram tudo o artimanho do ponto de vista administrativo que vassalagem coloquei em causa de interesse não só do Sumane Sonko como do povo senegales mas porque a lita representa uma certa vontade de sociedade senegalesa então merece respeito agora justiça simplesmente está na face que aqui não faz me falava uma das posições que me sentené em casa me sentené por entender e do dia é juízes que não decidi direito muito obrigado não precisa de uma instituição forte em vez de não ter a guíntese de vassalagem isso é uma que está acontecendo aqui negociando manga de guíntese e vassalos nas diferentes instituições de justiça judicial ministério público educação não sei não defesa de interesse coletivo não vontade unilateral de uma pessoa muito obrigado doutor Armando Lola pois vou falar bem tribunal de juventude decidir contra aquele despacho do ministro do interior de Tirabá os mandos são codilistas eleitorais e falar como aquilo é que há direito e restituir nesse direito o que passa no último dia e atos para violar decisões que os juízes tomam primeiro e como depois de os juízes decidir ele falou para recorrer ao supremo tribunal de justiça depois ele falou que na Bahia ele vai resgatar um outro processo que tem contra ministro do turismo que é condenado para seis meses de prisão e 200 milhões de ação ele não está lá está ele não está dominando nem lei ele não está como não que os agarros não se avançam para ter condenação de seis meses quando a lei eleitoral fala como direitos cívicos e políticos e a hora que seja condenação de seis meses e mais por entender é conselho como é que os agarros que é que não passa no Senegal Nicolau que ele é uma vergonha nunca visto em um estado que ele é tudo menos um estado uma banalização para quem que usa o Senegal mas para ver o que? Para ver um pecado original que tem de poderes que atribui a um presidente que mais poder de um rei até de Deus está desafiando poder do presidente na Senegal e explora todos os poderes que a Constituição está dando e tem ainda mais poderes ele próprio o que acontece mais para além desse que ele já falou a advogada de Sonco com organizações de sociedade civil com um dado também muito importante não no papel de questões políticas mas organizações de sociedade civil na Senegal está posicionando vou fazer na Guiné-Bissau e até falar além de tomar para outra coisa mas como é que questões políticas a cada vez que estou indo para ver como é a organização de sociedade civil tem que ver o problema que pode ter agora é que o sociedade civil não posiciona para a tendência mas tem que posicionar e tem que tomar parte é o que fazer lá é emitir uma ação na Senegal na Senegal comissão eleitoral nacional autônomo o presidente muda também muda também que lastira onde ele muda também comissão muda também